É uma alegria grande, né, quando um cidadão desse quilates, hein, deputado Bruno Lamos, que também usa bigorde, que também é do Norte, mas que me antecedeu fazendo um extraordinário trabalho na política de desenvolvimento e inclusão social no Norte do Estado. E a gente tem a satisfação, a honra de dividir o plenário hoje com V. Exª, meu querido. Fico muito feliz de ser confundido nessa circunstância. Mas, Sr. Presidente, interinamente, nesse momento, o deputado Luiz Durão, acompanhado do deputado Guarino Zanon, duas celebridades do município de Linhares, queridos amigos deputados aqui presentes, não temos uma deputada nesse momento, eu quero falar de um tema, deputado Guarino Zanon, deputado Bruno Lamos, que eu não vi ainda ser falado aqui, talvez até tenha sido falado no momento que eu não estivesse aqui no plenário. Desse fato das duas crianças lá de São Paulo, que cometeram um roubo de um automóvel, de uma SUV, que é um automóvel mais complexo, mais difícil de dirigir, um automóvel de câmbio automático, um automóvel maior e uma criança de 10 anos, supõe-se que essa criança de 10 anos estava ao volante dirigindo esse carro roubado, dentro de um condomínio, um residencial na zona sul de São Paulo. e o país está sem saber as respostas, os porquês, o que fazer, o que é verdade nesses fatos, mas o que a gente observa a todo instante que passa essa matéria é que a criança estava dirigindo o carro, e isso é inquestionável. tinha uma criança de 10 anos dirigindo esse carro, e roubaram esse carro, e para mim só isso basta para ver o mundo em que nós estamos, o submundo em que chegamos, de que uma criança de 10, e aí não tem como não dizer que não seja criança, é uma criança de 10, eu tenho um casal de 11, e os dois são completamente duas crianças, tem uma criança de 10, acompanhado de outra criança de 11, armados, que foram roubar, e não era a primeira vez, já é reincidência, e tiveram ousadia de ver um carro estacionado dentro desse residencial, com uma chave na ignição, e entrar dentro do carro, ligar o carro, um carro automático, ligar o carro, engrenar uma marcha num carro automático, e ir embora com o carro. Perceber uma perseguição da polícia, e acelerar o carro, e disputar com a polícia. E aí vem os fatos que se seguiram, de se atirou, se não atirou, mas assim, a discussão é aqui, por que que se chega ao fundo do poço? E aí não dá para imaginar que é somente a ausência do poder público, que é a ausência do Estado. Eu não consigo imaginar que seja só a ausência do Estado. Eu tenho refletido por onde ando, nas reuniões que faço, no interior desse Estado, principalmente lá nas comunidades rurais, nos distritos. Eu tenho repercutido qual é o caminho, qual é a fórmula de que nós, a sociedade, de que nós podemos ajudar as instituições públicas? De que forma que a sociedade possa ajudar os poderes constituídos a funcionar melhor? E aí, se a família perdeu o rumo, se a família não educa mais, não estabelece o limite, os valores, os princípios, fica cada vez mais difícil. E a resposta, ela parece que vem quando a gente pergunta, onde estava o pai dessa criança? Está preso. Onde estava a mãe dessa criança? Tinha acabado de sair também da prisão. Sexta prisão da mãe dessa criança? E aí já começam a chegar as respostas. Por que que uma criança de 10, uma criança de 11, dirige um carro, usa a arma, disputa com a polícia numa fuga de 10 anos? Não tem mais medo da polícia? A gente traz para o nosso tempo, quando se via uma polícia, como que uma criança temia a polícia no meu tempo, de 10 anos, de 11 anos, de 15 anos. A polícia já não é mais autoridade para criança e para o adolescente. Sou um completamente destemido. Tira a mão de mim porque eu sou criança. Não pode pôr a mão. E aí a gente observa que a família não dá conta, empurra para a escola como se o professor tivesse a responsabilidade de pai e de mãe, no caso do filho dos outros. Não tem. E o professor não tem a obrigatoriedade de estabelecer princípios e valores dentro de famílias. O professor, ele tem a responsabilidade e a obrigatoriedade de ensinar os princípios básicos de português, de matemática, de história, de ciência, de geografia. Mas a educação precisa partir de dentro de casa. Os princípios, os valores, a respeitabilidade com as autoridades constituídas, na qual o professor é uma dessas autoridades e perdeu a autoridade dentro da sala de aula. Essa mesma criança levanta a voz para o professor e às vezes agride o professor que fica impotente sem ação diante de uma agressão de um menor. Perdeu a autoridade. O pai não tem mais autoridade. O pai se vê refém de leis medíocre que estabelece que o pai não pode dar uma palmada. Eu acho que o limite mais forte que eu tive foi quando eu tive que tomar uma surra porque eu passava por cima da autoridade máxima constituída na minha casa que é meu pai e minha mãe e tive que tomar e graças a Deus que precisei tomar e tomei. Porque me estabeleceu rigorosos limites e valores que até hoje eu preciso ir em casa buscar de vez em quando lá em Minas Gerais. E a autoridade de pai, de mãe, de professora hoje está em segundo, terceiro e último plano. Então não dá para imaginar que não possa ter punição para esse modelo. Não tem limite se não tiver punição. E eu já vi inúmeras vezes. E o que se busca nesse momento, do meu ponto de vista equivocado, o que se busca nesse momento? Encontrar caminhos. Meu querido amigo que faz um programa baseado nessas notícias. O que se busca nesse momento? Encontrar caminho de punir a polícia. Mas se o tiro tivesse acertado na polícia quando caiu de moto, aí não buscava punição. Quanto policial tem tido a vida ceifada no exercício da sua função. E eu não quero aqui entrar no mérito dos fora da lei, dos bandidos de farda. Mas eu quero entrar no mérito desses destemidos, valorosos policiais militares que enfrentam situações mais adversas para proteger a sociedade. E essa era uma. Quando dois bandidos, quando duas crianças bandidos atiraram contra a polícia e que procuram encontrar algum meio de condenar os policiais. Um deles chegou a cair de moto. Uma família destruída, que não teve nenhuma preocupação, destrói também a sociedade como um todo. É preciso que o nosso país estabeleça e preocupa com as leis. Não dá para não ter punição. E quando quer que se tenha punição, isso se faz muito rapidamente, como agora está se fazendo para punir o estupro coletivo. Em uma semana muda quando quer se mudar, quando tem vontade de mudar. E quanto tempo se discute uma reforma do Código Penal? E quanto tempo se discute a necessidade de mudar, de mudar esse estatuto da criança e do adolescente que precisa ser mudado? Por que que não pode trabalhar? Por que que não pode trabalhar aos 13 anos? E se o presidente puder me dar mais dois, três minutos, deputado Luiz Durão, eu lhe peço mais dois, três minutos para concluir, principalmente para falar disso. Por que que não pode trabalhar? trabalhar, aliás, não pode trabalhar para alguns, para alguns. Existe um preconceito aí estabelecido de quem pode e quem não pode trabalhar. Porque vai me dizer que quando tem essas criancinhas participando das novelas, que não estão trabalhando. Ora, será que não tem um salário para essas crianças participarem de novelas? Será que quando coloca os programas de artistas da música e tem lá o artista Mirim, será que ele não está trabalhando, deputado Guarino Zanon? É lógico que está trabalhando. Agora, se chegar lá na mercearia e encontrar o pai tentando catequizar o filho no contraturno da escola trabalhando junto com o pai, aí o Ministério do Trabalho senta uma multa, naquele pai que está educando o filho e colocou ele para trabalhar junto com o pai. Horas. Desde os sete anos de idade que trabalhei, trabalhei muito duro. Com treze anos, com treze anos eu trabalhava numa padaria de meia-noite às oito da manhã e nunca virei bandido e nunca deixei de estudar. Nunca vi ninguém morrer de trabalhar. Eu já vi e vejo diariamente um número muito grande de crianças, adolescentes e jovens morrendo porque é bandido. Então precisa de mudar o estatuto da criança e do adolescente. Se tem uma menininha sariricano na televisão com essas músicas de duplo sentido que leva para a marginalidade, não tem problema nenhum. Mas é trabalhar, está trabalhando e não tem problema. Preconceito contra determinados tipos de serviço. É muito melhor estabelecer um menor aprendiz a partir de doze anos de idade. Menor aprendiz a partir de doze anos de idade. do que colocar as nossas crianças de onze anos com três oitão na mão disputando espaço com a polícia militar e dar no que está dando. Então tem que mudar urgentemente o estatuto da criança e do adolescente e estabelecer punição sim. Eu defendo que não tem que ter idade para punir. Se não tem idade para o crime, não tem que ter idade para punir. Você pega uma criança de dez anos que já está com uma décima, vigésima passagem e devolve para a mãe porque não tem estabelecido nenhuma pena disciplinar. Como aqui outro dia, no centro da Grande Vitória pegaram um guri de treze anos pela trigésima sexta passagem trigésima sexta passagem armado tomando bolsa e celular principalmente de mulheres trigésima sexta passagem de treze anos e a única coisa que pode fazer é levar e devolver para a mãe e eu ou para o pai que não teve capacidade nenhuma de educar. E da trigésima sexta passagem como que terá? Como que terá? Não dá para suportar essa situação. Muito obrigado, senhor presidente.